Madalena, porém, esqueceu-se de todo o perigo e entrou apressada no jardim. Salomé seguiu-a a alguma distância. Eram as duas, principalmente, que tinham comprado os ungüentos. As duas outras mulheres eram mais tímidas e ficaram fora do jardim. Vi Madalena, deparando com os guardas, correr assustada para trás, ao lado de Salomé. Depois avançaram juntas e, passando timidamente por entre os soldados, que ainda estavam atordoados, entraram na gruta. Viram a pedra já afastada. As portas estavam encostadas, como provavelmente Cássio as deixara. Então abriu Madalena com grande ânsia uma das portas. Madalena olhou assustada para o leito sepulcral e viu todos os panos vazios e separados. Tudo estava cheio de esplendor e um anjo sentado à direita sobre o túmulo. Madalena ficou espantada. Não sei se ouviu qualquer palavra do anjo. Correu precipitadamente para fora do jardim, pela pequena porta de Nicodemos, ao encontro dos apóstolos, reunidos na cidade. Também não sei se Maria Salomé, que não entrara na gruta, ouviu alguma palavra do anjo. Via fugir do sepulcro e do jardim, muito assustada, logo depois de Madalena, e juntar-se às mulheres que ficaram fora do jardim, as quais anunciou o que sucederam. Tudo isso foi feito com grande pressa e com espanto de quem viu espíritos. As outras mulheres, ouvindo as notícias de Maria Salomé, assustadas e ao mesmo tempo satisfeitas, não ousaram por algum tempo entrar no jardim. Cássio, porém, depois de sair do sepulcro, demorara-se algum tempo nos arredores, esperando ver Jesus, ou que este aparecesse talvez às mulheres que se aproximavam. Dirigiu-se depois apressadamente à porta da cidade para levar notícias a Pilatos, e, passando perto das santas mulheres, contou-lhes em poucas palavras o que vira, exortando-as a que fossem verificá-lo com os próprios olhos. Então, recobraram ânimo e entraram juntas no jardim, e, tendo entrado com muito medo na gruta, viram diante delas os dois anjos do sepulcro, em vestes sacerdotais, brancas e resplandecentes. As mulheres, extremamente assustadas, estreitando-se umas às outras e cobrindo o rosto com as mãos, inclinaram-se até a terra. Um dos anjos, porém, falou-lhes, dizendo que não se assustassem, não procurassem ali o crucificado, pois estava vivo, tinha ressuscitado e não se achava mais entre os mortos. Mostrou-lhes também o leito vazio do sepulcro, e mandou-lhes que anunciassem aos discípulos o que tinham ouvido e visto, avisando-os que Jesus os precederia na Galiléia. Deviam lembrar-se do que lhes dissera na Galiléia. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, e no terceiro dia ressuscitará dos mortos.